Eita que a gente está de volta! Vamos falar de acessibilidade? Mais de 100 pessoas com deficiência receberam a carteira do Passe Legal neste mês de outubro. Ela dá acesso gratuito ao transporte intermunicipal. Aqui no Amazonas, mais de 800 pessoas já tem o benefício. Carlos perdeu o movimento da mão há quase dois anos. Ele foi um dos beneficiados com o Passe Legal, que dá direito à gratuidade no serviço de transporte intermunicipal rodoviário. Melhorias para a gente, a gente que está viajando de vez em quando, você tem que estar se deslocando. A Secretaria de Estado dos Direitos das Pessoas com Deficiências, a CEPED, é responsável pela triagem das pessoas com deficiência, as PCDs. Jacques Lene se emociona com benefício para o filho com deficiência intelectual e para ela como acompanhante. Porque eu não estou no trabalho, eu vivo do benefício dele e é muito útil. A CEPED espera a aprovação de um projeto de lei na Assembleia Legislativa para estender o benefício ao transporte fluvial. Agora ele já está na Assembleia Legislativa para apreciação dos deputados e eu acredito que vai dar tudo certo, porque ele foi muito bem trabalhado. Todas as solicitações são enviadas para a Agência Reguladora dos Serviços Públicos concedidos no Estado do Amazonas, a ARSAM, que emite as carteirinhas. Na rodoviária, a ARSAM é responsável pela fiscalização do embarque das pessoas com deficiência. Eles querem acompanhar para saber se realmente está sendo garantido esse direito ao transporte. Agora, além desse serviço, tem um outro muito importante para os PCDs. O nosso canal é da ouvidoria fixo lá na rodoviária, o canal de fácil acesso, onde todo usuário, beneficiário ou não, até o acompanhante dele, pode chegar e fazer qualquer tipo de denúncia. Para quem deseja ter acesso ao benefício, é preciso ir direto a CEPED, na Rua Salvador, no bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus, das 8 da manhã às 5 da tarde, com RG, CPF, comprovante de residência e de renda. Também o cartão do SUS, foto 3x4 e o laudo médico atualizado pelo SUS. Eita, cada vez mais o pessoal que tem direito à acessibilidade, que tem, precisa dessas características, né, para poder você integrar a sociedade, viver a sociedade com a dignidade que todos nós, que todos merecem, né. Então, é uma decisão muito importante, a Prefeitura está de parabéns. Olha, a Câmara está de parabéns, ou melhor, né. 12 horas e 37 minutos, você que está aí do outro lado, está chegando a hora. Vai sambar ou não vai sambar? Vai sambar ou não vai sambar lá no Samba Manaus? Perdeu, Dani, já atrasou já. Não vou fazer mais não. Vou fazer de novo. Vai sambar ou não vai sambar? Vai sambar ou não vai sambar lá no Samba Manaus? Manda o seu vídeo. Você vai mandar o seu vídeo, dizendo quais são as atrações do Samba Manaus. Quem mandou a foto ontem vai poder participar também, já está participando. E você que está aí do outro lado vai poder participar, mandando o seu vídeo. Diz quais são as atrações. A gente vai trazer o resultado nessa edição do nosso programa da comunidade. Atenção, nessa edição, você tem que vir amanhã ao vivo buscar aqui comigo os ingressos. São dois pares de ingressos. Então, não perde tempo não e manda logo o seu vídeo para o nosso WhatsApp. 993276649. Olha só, eu tenho uma boa notícia para a nossa economia. Nos dez primeiros meses do ano, houve a abertura de mil novas vagas de emprego aqui no Estado. E a tendência é aumentar ainda mais os postos de trabalho, com a aproximação das festas de fim de ano. Sempre aparece aquela vaguinha de última hora, né? Quando é que surgem as contratações temporárias. Então, quem trabalha aí no comércio, tem grande chance de ser contratado para trabalhar no Natal e ficar por tempo indeterminado. Vamos ver. Fabiana hoje sorri, mas há algum tempo essa felicidade toda não existia. Isso porque ela estava desempregada. Ela conta que perdeu o último emprego em um dos momentos mais difíceis. Quando seu filho tinha apenas quatro meses de vida e ela estava prestes a concluir a faculdade de recursos humanos. É assustador, né? Você espera, você se planeja, você espera concluir algumas coisas. E acaba que isso te empata, te atrapalha, te deixa para baixo, te assusta até. Hoje, trabalhando em uma clínica de imagem, Fabiana é uma das pessoas que se beneficiou com as novas ofertas de trabalho, que já são bem maiores nos dez primeiros meses deste ano do que em todo o ano de 2018. No estado do Amazonas, num comparativo com o ano passado, nesses primeiros oito meses do ano, nós já recuperamos mais de dez mil novos... Veja bem, e quando eu falo dez mil, mil e novecentos empregos, eu estou falando dos empregos formais, com carteira de trabalho assinada. Ainda segundo o superintendente, alguns segmentos estão crescendo mais do que outros e, com isso, oferecendo mais vagas de empregos. O setor da construção civil vem tendo uma retomada relevante, né? A indústria vem também retomando o caminho do emprego, né? A área de serviço se mantém estabilizada, sempre gerando muito emprego, aqui estou falando especificamente do estado do Amazonas, né? E percebemos também uma melhora significativa na área da agropecuária, da agricultura. A tendência é que o número de empregos continue crescendo ainda mais com a chegada do Natal e Réveillon, época em que aumenta a movimentação no comércio, surgindo as vagas temporárias. E você, ainda lembra da Fabiana? Pois é, ela, além de estar curtindo o novo trabalho, também já faz planos. Então, eu vou retornar para a faculdade agora no próximo semestre, em janeiro. Como eu comecei a trabalhar agora, já não dava mais para voltar. Então, em janeiro eu estou de volta. Então, agora é hora de pegar a carteira de trabalho, atualizar o currículo e ficar atento às oportunidades. Que show, né? Não tem dignidade se você não tiver emprego. O emprego me traz isso. Apesar da gente saber que tem emprego que, às vezes, te estressa, te chateia, mas não ter emprego é pior do que qualquer chateação ou aborrecimento que você passe no seu trabalho. Então, vamos torcer para cada vez melhorar mais e cada vez a nossa economia ficar com mais acesso e ter mais postos de trabalho para os amazonenses e para quem mora aqui, para todo mundo que está aqui. Olha, são 12 horas e 40 minutos. Vamos fazer um videozinho do Manaus no meu futuro? Fazer um videozinho aqui? Vamos lá? Eu sou Marcia Lasmar, moro no Santo Agostinho. E a Manaus que eu quero para o meu futuro é uma Manaus com acessibilidade para quem é portador de deficiência física. Vamos lá? Vamos embora fazer calçada rebaixada, semáforo com sinal sonoro, elevadores cada vez mais acessíveis para todo mundo. E o Rui continua dando alô ali. Então, essa é a Manaus que eu quero para o meu futuro. Obrigada, viu, Rui? O Rui participa também do vídeo. Manda para o nosso WhatsApp 993276649 e coloca a hashtag Manaus do meu futuro, como fez o nosso telespectador. Roda aí! O Manaus do meu futuro é mais educação, é mais empreendedorismo, é mais infraestrutura e mais segurança no Estado. A Manaus do meu futuro é uma Manaus com mais segurança e mais educação. Pois é, faz parte de um projeto que a gente está desenvolvendo aqui na TV em Tempo, junto com o SBT, para poder comemorar esses 350 anos da cidade de Manaus. Você vai acompanhar vídeos, entrevistas, VTs, tudo isso que a gente está preparando, matérias especiais, que a gente está preparando para você, para você poder curtir com a gente os 350 anos da cidade de Manaus. Vamos lá saber quem foi que ganhou os ingressos? Atenção você, sou eu e tu agora, hein, Dani? Sou eu e tu. Você que mandou seu vídeo, mandou sua foto, está participando do nosso ingresso para o Sábado Manaus e a gente já tem o resultado da promoção. Cadê? Cadê? A Lucimara, a Lucimara que mandou a foto ontem, viu? A Lucimara e eu... Eu não sei se é o marido, não sei se é... É o marido, a Lucimara e o marido, lá da Compensa, e eles ganharam os ingressos para o Samba Manaus. Está aí, ó, ganhou um par... Ah, é verdade! Eles ganharam um par de ingressos. Então, muito bem, a produção fez o primeiro sorteio com o dia de ontem e vai fazer o segundo sorteio com o dia de hoje, não é isso, produção? Sorteou um de ontem e vai sortear um de hoje. Então, ontem, o ganhador de ontem já saiu, que está aqui a Lucimara, e o de hoje a gente vai saber agora quem é o ganhador. Põe no ar para mim! É a NET de Educandos, olha a minha roupa ali, ó. Olha ali a minha roupa, está vendo? A NET de Educandos ganhou também. E, NET, tu vai poder levar quem tu quiser. É um par, é um teu e o outro a gente está dando para o teu amigo aí ou para a tua amiga para você poder ganhar. Os ganhadores do sorteio de ontem e de hoje, né, os ganhadores do sorteio de hoje, com o ganhador que mandou a foto ontem e a ganhadora que mandou a foto hoje, que é a NET de hoje e a Lucimara de ontem. Tem que vir amanhã às 11 horas buscar aqui o ingresso comigo, vai entrar ao vivo aqui no programa, tá bom? E o resultado da promoção também vai estar lá nas nossas redes sociais. Obrigada, pessoal, obrigada a todo mundo que esteve com a gente nessa quinta-feira. Quinta-feira maravilhosa, maravilhoso. Amanhã tem mais, amanhã a gente se vê. Você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, não sai daí não, porque tem Fala Amazonas. Então, pessoal que está aqui se preparando, corre, Socorro, corre! Vai devagar, não corre muito não, para não cair não, vai devagarzinho. Socorro, Sampaio, é contigo!